Galera do Mundo das Lutas, a Dinky Dama a favor de Dustin Poirier quase que deu certo. O americano entregou um desafio muito maior do que o esperado contra a Islan Makachev, mas ainda assim não foi o suficiente pra tirar o cinturão dos leves da mão do russo. Tem que aturar o pupilo de Khabib Nurmagomedov cansou como nunca, sofreu como nunca, se machucou como nunca, mas venceu de novo. Numa batalha emocionante de quase 23 minutos, Islan e Dustin fizeram uma disputa de cinturão digna de reconhecimento e levaram o público à loucura numa noite arrastada por resultados decididos em sua maioria por decisões até preocupantes por parte dos juízes de New Jersey. Destaque para as apresentações incríveis de Jail Tomalhadinho, que voltou a vencer nos pesados, Kevin Holland, que venceu a segunda consecutiva com sua nova arma, o jiu-jitsu afiado, e Sean Strickland, que venceu Paulo Borrachinha numa luta difícil de se entender, e claro, os protagonistas da luta principal, Makachev e Poirier, que entraram para a história com o que mostraram no Cade. Alex Poitain, Alexandre Pantoja, Jail Tomalhadinho e Caio Borralho sabe que todas essas feras têm em comum com o canal Encarada? Todos são apoiados também pela Mamãe Steak. Então se você quiser fortalecer essa parceria que nos permite criar esse tipo de conteúdo especial com essa edição bolada que vocês tanto gostam, considere fazer o seu cadastro usando o nosso código. É só usar o QR Code que está na tela, cair direto no site da Steak e usar o código ENCARADA no ato do cadastro. Então não se esqueça de usar o código ENCARADA, faça a sua aposta, apoie o nosso trabalho e agora vamos embora para o vídeo. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e agora vamos tentar entender o que raios aconteceu no UFC 302. O UFC 302 contou com 12 lutas, sendo 9 decididas pelas mãos dos juízes e 3 terminadas via finalização. O evento não teve um nocautezinho sequer. Que tristeza! Os bônus da noite foram Islan e Poirier pela luta da noite e Kevin Holland e Makachev novamente pelas performances da noite. Todo mundo levou para casa 50 mil dólares, cerca de 250 mil reais. Só o russo levou mais de meio milhão de reais. Para abrir o card preliminar, André Mascotti estreou a nova luva do UFC com o Meet Raposo, mas por ironia do destino, o novo design trabalhado para diminuir o número de dedadas no olho não intencionais não ajudou. O brasileiro enfiou o dedo no olho do rival sem querer. Mascotti teve trabalho contra a Meet, mas conseguiu manter sua invencibilidade no MMA com uma vitória na decisão dividida dos juízes. O brasileiro chegou a 9 vitórias em 9 lutas e anotou o segundo triunfo consecutivo no octógono. O card preliminar também teve a vitória da argentina Eileen Pérez via decisão contra Jocelyn Edwards. E claro, também teve aquela rebolada marota para comemorar o resultado oficial. Foi a terceira vitória consecutiva da lutadora no peso galo. E depois de os deuses do MMA testarem nossa paciência e nossa resistência ao sono com 5 lutas terminadas na decisão, Jair Tomalhadinho mostrou como é que se faz. O brasileiro não tomou conhecimento do corpo de pai divorciado e amassou Alexander Romanova sem piedade. Colocou para baixo com menos de 30 segundos de luta, tomou um único golpe, trabalhou seu jogo afiadíssimo de jiu-jitsu e com tranquilidade chegou à finalização via mata-leão. Foi a primeira vez que o wrestler Romanova foi finalizado em 19 lutas no MMA. Com o resultado, Malhadinho se recupera da derrota para Curtis Blaze e tratou de se colocar na discussão no topo novamente. Ele declarou ainda dentro do Kidd que está a fim de conhecer a França em breve e tweetou provocação para encarar Sirio Gane no UFC que acontece em Paris em setembro. O que vocês acham de um possível duelo entre Malhadinho e Gane na próxima rodada? Vitória sem suar, sem arranhão e com o tiro certo, nota 10 para o pequeno Malhado. O homem está de volta. Na última luta do card preliminar, depois de sofrer no primeiro round quase retocável a favor de Roman Copilov, Cezinha melhorou e chegou a balançar o russo, mas não conseguiu se manter de pé e acabou derrubado quase em todas as tentativas de Copilov. O russo tirou onda na estratégia. Não tem jeito, o maluco é bom. No fim, derrota do brasileiro na decisão dividida dos juízes. Outro representante BR que não levou a vitória para casa foi Eliseu Capoeira. O brasileiro teve até bons momentos, mas não foi o suficiente para ficar com o triunfo e acabou derrotado na decisão do juiz por Randy Brown. Quem apareceu no Prudential Center para acompanhar mais um evento numerado do UFC foi Donald Trump, que fez sua entrada tradicional ao lado de Dana White. O americano ainda tietou Alex Poatan nos bastidores do evento e tirou uma foto com o campeão dos meio pesados. Outro cara que deu show na noite foi Kevin Holland. Depois de tomar uma sapatada na trocação, o americano deixou Mihal Orentiu que se emocionar, ouviu cair na armadilha, encaixou um armlock e quebrou o braço do rival que demorou a bater. Finalização espetacular no primeiro round e recuperação depois de duas derrotas consecutivas. E a pergunta persiste. O que raios aconteceu com Paulo Borrachinha? Cadê aquele selvagem que ia para dentro de I.O.L. Romero para trocar porrada no passado? Não volta nunca? O brasileiro segue tendo lampejos esperançosos e fez um bom trabalho mantendo o ritmo por cinco rounds, como nos bons golpes que conectou em Xan. Mas por algum motivo ele não solta o jogo e acaba engolido por quem quer mais, outra vez. Strickland o pressionou durante os cinco rounds, marchou, não deu espaços, atacou mais melhor. E conectou o suficiente para garantir a vitória. O fim da luta deixou claro quem merecia levar a vitória no FC 302. Parecia briga de escola. O Strickland deu até voadora no brasileiro apuado. Inclusive, antes da luta, Borrachinha disse estar representando mexicanos e latinos, o que rendeu esse tweet de Diego Lopes, dizendo que Borrachinha tentou representar os mexicanos, mas esqueceu que os mexicanos não andam para trás. A situação na hora do anúncio oficial dos resultados era tão crítica que teve juiz que viu vitória de Borrachinha após os cinco rounds, que o nome dele não era Steve Wander. O bom é que os outros dois garantiram a justiça do resultado oficial e deram a vitória na decisão dividida a favor do americano. Com o resultado, Sean volta a vencer depois da derrota polêmica contra Dricos, do Plessis, que lhe custou o cinturão dos médios. Já Borrachinha agora acumula quatro derrotas nas últimas cinco lutas. O que você acha que deve acontecer com o brasileiro na próxima rodada? O que você acha que aconteceu com ele? Na luta principal do show, tivemos muito mais do que o esperado. O primeiro round teve o desenrolar que esperávamos com Makachev derrubando na primeira chance. Porier sobreviveu por três minutos com o russo nas costas. No segundo assalto, o Islan teve mais dificuldade para colocar o americano para baixo. O Dustin cresceu na luta e empolgou o público presente, conectando bons golpes e mantendo a trocação em pé. Islan seguiu usando o jogo de derrubadas e apostando no jiu-jitsu, mas o Dustin mostrou coração ao cilindrar as investidas e chamar para a mão mesmo absolutamente baqueado. Eu não sei se o Islan se distraiu com a quantidade de vezes que o Poirier puxou a porra do short na luta, mas foi a primeira vez que vimos o russo machucado com corte e sangue no rosto. E principalmente a aparência de cansado depois de tantos ataques às pernas do americano. Nem o nariz quebrado por uma cabeçada sem querer abalou a garra de Poirier, que buscou a luta o tempo todo e assustou em diversos momentos. Mas verdade seja dita, Makachev também foi muito bem na trocação e magoou o Dustin. No quinto round, com ambos já cansados, o Makachev conseguiu uma derrubada e encaixou uma dark choke de cinema prendendo as pernas do rival com maestria. Dessa vez, o diamante não aguentou a pressão e deu os três tapinhas. Vitória de Islan Makachev por finalização aos 2 minutos e 42 segundos do quinto assalto. Tão incrível quanto o coração de Poirier, é a habilidade de Makachev de encontrar uma forma para finalizar o adversário mesmo cansado e machucado no último assalto. Islan bateu o recorde de Khabib de vitórias consecutivas na categoria dos leves, 14, e também igualou o número do passa de três defesas de título bem-sucedidas na divisão até 70kg. Aproveitando, como você compara o legado de ambos os lutadores? Islan tem uma trajetória melhor que Nurmagomedov no UFC ou não dá nem para comparar? Comenta aí. A 14ª vitória seguida também aproximou Makachev do recorde de Anderson Silva, que alcançou 16 triunfos consecutivos no octógono. Esse recorde nunca foi quebrado até hoje. Será que o russo consegue? Depois da luta, Makachev ignorou o menino Armand Sarukyan, que estava na plateia, e pediu uma chance de disputar o segundo cinturão do UFC subindo para a categoria dos meio médio. Vocês acham que ele tem chance de ser campeão na divisão de cima? Detalhe que, embora o Islan tenha vencido e provavelmente mantenha seu lugar no topo do ranking peso por peso do UFC, o presidente Danawati disse que é loucura deixar o russo lá quando se tem John Jones no pagode. Ele declarou que o justo era Jones estar nessa posição, e não o Islan. Mais do que isso, ele disse que John Jones é o melhor lutador de todos os tempos em todos os esportes de combate, e ponto final. É óbvio que o Janjão comemorou o reconhecimento e esfregou na cara dos haters na internet. Essa foi a terceira vez que Dustin Poirier acabou finalizado ao disputar o cinturão absoluto da categoria dos leves. Khabib, seu carrasco no passado, inclusive foi o primeiro a cumprimentá-la após a luta. O americano não confirmou a aposentadoria após a derrota, mas disse que a decisão era possível, e emocionou todo mundo com um discurso especial de dedicar a sua filha na plateia, com o conselho de não desistir dos seus sonhos. Independente do resultado da luta principal do UFC 302, Dustin Poirier sempre será um dos lutadores mais empolgantes da história desse esporte mais queridos também. Isso já é um título e tanto. Makachev ainda encontrou Dustin Poirier nos bastidores para uma foto, o chamou de guerreiro, um dos melhores de todos os tempos, e pregou respeito. Você é o campeão, irmão. Feliz para todos você ganhou, você ganhou, muito feliz. Tudo antes da luta, isso é o que fez esse campeão interessante. Todo respeito. Sim, sim, mas você sabe que eu nunca... Não é meu coração. Sim, eu entendi. Feliz para você e a sua equipe. Você é um dos melhores de todo o mundo. Eu não me sentia muito triste, porque você se retirou, mas você mostrou todo o mundo como você é o melhor para o mundo do MMA. Todo respeito. Nós lutamos com a nossa alma, você sabe isso. Mas a verdade é que eu quero saber. Vocês enxergam o copo cheio ou o copo vazio aqui? O copo cheio de Dustin Poirier, que mostrou que está no nível dos melhores do mundo e por muito pouco não tirou o cinturão do número 1 peso por peso do ranking do UFC? Ou o copo vazio de Makachev, que sofreu como nunca para vencer um rival à beira da aposentadoria? Qual a opinião de vocês sobre tudo o que vimos no UFC 302? E aqui vai um salve para o dog Gustavo Duva Morrer, que me ajudou na edição nesse vídeo. Sigam a página do cara no Instagram, que é Diversão Garantida. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Encarada para ajudar o nosso conteúdo. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.